Você vai conhecer agora a história da dona Marinalva. Ela mora com seus filhos em um barraco de lona em situações precárias e precisa da ajuda da população para construir sua casa. A gente veio do Maranhão, né? Morei cinco anos aqui, eu fui embora, né? Tinha uma casa, mas como foi vendida, não deu certo, né? Morar mais uma pessoa, aí não deu certo, sabe? A gente voltou, né? Para a gente chegar até aqui, né? Foi com a ajuda das pessoas, né? A ajuda do pastor, a pastora que mandou dinheiro para a gente chegar até aqui. Tinha uma casinha lá, cheguei aí, eu vendi, fui comprar um terreno, né? A gente nunca teve condição de construir a casa. Aí, como vocês estão vendo aqui minha situação nesse barraquinho, né? Mas eu dou glória a Deus, né? Porque, né, pelo menos tem esse teto para a gente estar debaixo, mas eu creio que Deus, Ele vai preparar algo melhor, né? Porque Deus, Ele não quer a gente nessa situação, né? Porque os filhos dEle merecem muitas coisas, né? Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos é um Deus grande, né? Porque eu creio, o mesmo Deus que me deu aquela casa, que usou pessoa nessa cidade, é o mesmo Deus que vai levantar pessoas para nos ajudar. Quantos filhos a senhora tem? Moram tudo aqui com a senhora? Aqui nós somos, tem três, quatro comigo, mas somos uma de nove filhos, né? Só que não está aqui tudo, estão, não estão, tem uns no Maranhão, outros no Pará, né? Marinalva já possui alguns materiais de construção, mas ainda faltam muitas coisas para conseguir erguer a sua casa. Vocês que ouviram esse vídeo, onde ele vai chegar, as pessoas que puderam estar nos ajudando com tijolo, com cimento, né? As pessoas que, onde esse vídeo chegar, que Deus vinha colocar no coração das pessoas para estar nos ajudando, né? Eu vou agradecer muito às pessoas, e principalmente a Deus que vai usar as pessoas para nos ajudar. Eu vou agradecer muito às pessoas,